Música Nós vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto agora para acompanhar a entrevista concedida pelo ministro Guilherme Afif Domingos. Inadimplência, naquela época mais da metade dos microempreendedores estavam inadimplentes. Eu queria saber desses 5 milhões que vocês estão contabilizando hoje, quantos estão inadimplentes? E o senhor quer responder ou posso fazer outra pergunta? O senhor responde as duas. Tá bom. Outra pergunta é quando foi ampliada as categorias do simples, a presidente disse que deveria subir o teto de faturamento de 60 mil por ano. Ela não disse quando isso aconteceria, disse assim, necessariamente isso terá de evoluir. Por que não evoluiu ainda e quando vai evoluir? Obrigado. Muito obrigado, eu agradeço as perguntas e vamos então responder. Primeiro, eu assumi em maio de 2013 e uma das primeiras preocupações foi sobre a inadimplência do MEI. E aí, de acordo com estudos que fizemos, nós percebemos um fato, que a facilidade dele abrir empresa e o acesso ao sistema de internet, alguém fez ou ajudou a fazer. Agora, o sistema foi concebido para que ele também baixasse pela internet as suas guias de recolhimento. E aí, a dificuldade de acesso à internet para este perfil da população. Então, nós resolvemos voltar ao bom e velho carnê. E lançamos, então, até com os recursos da própria secretaria da micro e pequena empresa, a confecção de carnês, já com todas as guias, porque isso está mais próximo da cultura dele, que é o carnê que cabe no bolso. Então, nós já estamos experimentando uma boa melhoria em termos de adimplência. A primeira remessa não valeu, porque foi experimental, nós colocamos no mercado e até houve um atraso na entrega. A que está valendo realmente é a experiência deste ano. E já temos indicadores de uma queda de cerca de 10 pontos percentuais na inadimplência. Mas nós vamos continuar tentando exatamente para acertar o caminho desta adimplência, até porque, se não houver resposta para aquele que nunca pagou, a própria legislação que fizemos no ano passado permite você simplesmente cancelar esse CNPJ e não ter o que cobrar, porque cobrar, fazer cobrança de dívida ativa de R$ 1,00 ou R$ 5,00 por mês, é melhor você não comprar e limpar. Então, isso só vai ser feito no final do ano, quando tivermos o balanço da eficácia do sistema de carnê. Segunda pergunta. Quantos estão inadimplentes? Estamos hoje com um nível de 40%, era de 50%. 40%. Ela caiu já. Esses 40% que estão inadimplentes, eles têm acesso à rede de proteção social? Não. Não tem? É, porque não pagou, não tem. Não paga e não tem acesso à rede de proteção social? Não, ele tem como um cidadão comum. Um cidadão comum, mas não pelo meio. Não tem aposentadoria, não tem aquela... Porque, na verdade, ele está deixando de contribuir. Ele está inscrito, mas não está contribuindo. E isso não gera débito fiscal, tá? É aí, a segunda pergunta sua é sobre o limite. Hoje à tarde, nós temos a primeira audiência pública na Câmara dos Deputados. E lá o projeto sobre a correção dos limites já está em tramitação e hoje será o dia em que será marcada a data da votação na comissão especial do projeto, que então esse projeto faz a correção dos limites e a correção das tabelas do Simples. Ele iria a plenário só no segundo semestre, porque não há agenda parlamentar para isso. Mas na comissão será votado. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Ministro, a parte financeira de aumentar a alíquota, o senhor vai decidir ainda hoje no Congresso, mas não seria mais fácil conseguir que a microempresa, o MEI, conseguisse outro empregado, além de só um, dois ou três, não seria uma forma de incrementar o emprego e renda também? Olha, aí depende do volume de faturamento. Por quê? Se ele vai até 60 mil, a próxima etapa é o 120, que estaria dentro da transformação de micro. Então, nós temos que primeiro testar este um emprego como MEI, para depois nós pensarmos na expansão do emprego. Mas na hora que ele cresce, ele já se torna uma microempresa e é isso que interessa para nós, ter um sistema de facilidade da passagem de MEI para micro, de micro para pequeno. Ministro, qual a expectativa do governo em relação à proposta que sairá da Comissão Especial? Olha, é o estudo que nós entregamos. A fase de negociações, principalmente com fazenda, ela entra na hora que esse projeto for aprovado na comissão e for para plenário. Aí que nós vamos ter as conversas e os ajustes necessários. Mas, por enquanto, ele está andando dentro do Congresso Nacional, fielmente dentro daquilo que foi proposto pelo estudo que foi feito. Ok? Ok. Obrigado. Obrigado.